Disciplina é liberdade. Disciplina é você escolher o que você vai fazer e fazer. Isso é liberdade. A gente vai falar hoje sobre o segredo das pessoas organizadas. Casamentos acabam por desorganização. Não é só porque deixou a toalha na cama. É sobre uma desorganização que vem pro lado financeiro. Não é sobre ter a mesa organizada, impecável, uma gaveta arrumada. Mas é disso que a gente vai falar também. A gente vai falar sobre a organização do dia a dia. Saber onde está a chave do carro. Os segredos da pessoa organizada. A chave do carro eu resolvi aqui em casa. Pode ser a dica extra que eu vou trazer. Como resolver a chave do carro.